Olá pessoal, sou Nelson Milha, Giz Internacional de Vela e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras A Vela, edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças nas regras da parte 3 e 4, ou seja, as que tratam da condução de uma regata e outros requisitos quando em regata. Começamos com a regra 25.3, que flexibiliza a definição de sinal visual. A regra de chamada de volta, número 29.1, inclui a regra 30.3 no último parágrafo. Essa regra, 30.3, é inserida como uma opção de bandeira de preparação e descreve procedimentos para o uso da bandeira uniforme, que já falamos no primeiro vídeo sobre o que muda em sinais de regata. Na regra 36, provas novamente disputadas, reforça as condições para que um barco seja impedido de largar novamente, que são, por infração às penalidades das regras 30.2, 30.4, 69 e 14, com dano. Na regra 41, do auxílio externo, não isenta quando um barco ganha vantagem significativa decorrente de auxílio de um tripulante doente, ferido ou em perigo. Finalmente, nesse capítulo, a regra 55, que trata o despejo de lixo na água, sua aplicação foi ampliada para valer sempre que um barco estiver na água, mas foi flexibilizada, pois a penalidade pode ser menos do que a desclassificação. No próximo vídeo, iremos explicar o que mudou na parte 5, que trata das regras referentes a protesto, reparação, audiências, má conduta e apelações. Ficou com dúvidas? Quer saber mais? Comente abaixo. Ou, se preferir, mande um e-mail para regrasnovas.gmail.com E aí